Música Hoje eu tô aqui na Andrea Presentes e eu vou mostrar pra você um monte de brinquedos pra sua molecada Dá uma olhada, olha só quanta... olha que bonito rapaz Tem de tudo aqui, eu vou mostrar pra você detalhe por detalhe Tem muito brinquedo, mas muito brinquedo, mostra aqui Luiz nessa parte aqui também Olha quanto brinquedo que tem pra garotada aqui, é impressionante Só tem coisa legal e você vai ver comigo agora Você tem uma menininha em casa, você quer dar um presentaço pra sua menininha, pra sua filhinha Então dá uma olhada quanta boneca, tem mais aqui, mostra aqui na prateleira também Olha que monte de boneca, olha quanto tipo, quanta variedade Dá uma olhada aqui também, ursinhos de pelúcias, bichinhos de pelúcias Tem as abelhinhas de pelúcias, tem as vaquinhas de pelúcias, tem os elefantes de pelúcias Mas dá uma olhada aqui nessa prateleira aqui que nós vamos ver essa bonequinha aqui Que é a Baby Tootsie, ou Tootsie Aperta ela, olha que bonitinha Quando ela ficar com fome é só dar mamadeira pra ela Você viu o que ela pede, né? Essa daqui, ó, essa daqui Vamos cantarolar, essa aqui é bacana, ó Quando você aperta aqui ela canta a musiquinha Essa aqui é cantar a música da Dona Aranha Aqui embaixo, essa daqui, ó Vamos cantar e brincar, essa daqui ela também canta A Dona Aranha subiu pela parede, tal e coisa e coisa e tal E tem essa aqui que você terá a chupeta, ela chora E essa daqui, ó Ó, a matraquinha É uma matraquinha, mas não para de falar Ouve só Não para de falar de jeito nenhum Se você quer dar um presentaço pra sua menininha Você tem que vir aqui na Andréia Presentes Agora, se você quer dar um presentaço pro seu filho A Andréia Presentes Aqui na Autônia Correia 1667 aqui no Jardim do Bosque Você vai subir a 28 de agosto E quando você chegar na Autônia Correia Você já vai ver a Andréia Presentes aqui à sua esquerda E você vai comprar presente pro seu meninão Dá uma olhada quanta sugestão que a gente tem aqui Pro seu menino Olha, carrinho de controle remoto Tem, tem carrinho que vai abrindo Tem esse Alhincópteros Lembra disso ou não? Do helicóptero também tem aqui Olha quanta variedade pra você presentear Seu filho, seu sobrinho A garotadinha vai adorar Você tem que vir aqui na Andréia Presentes Pra você conhecer essas maravilhas Quanto custa? Baratíssimo Aqui na Andréia Presentes Aqui fica na Autônia Correia 1667 Vamos ver onde a Andréia Presentes É aqui, ó Autônia Correia 1667 Telefone é 3382-1319 Facinho, facinho, facinho Você vai vir pra cá E vai se divertir muito com o seu filho E ainda vai comprar um presentaço pra ele Ou pra ela No Dia das Crianças Música